As últimas urnas eletrônicas que vão ser usadas no interior deixaram Manaus nesta quinta-feira. Dia 22 começa o trabalho de inserção das informações dos candidatos e também dos eleitores nos aparelhos. O depósito ainda tem muitas urnas, mas a maioria vai ser usada nas cidades da região metropolitana. As de Irunepé e Parintins embarcaram hoje quase 500. 2.500 urnas vão ser usadas no interior. Ao todo, vão ser usadas mais de 8 mil urnas e cerca de 600 são reservas, caso alguma presente problema. Essa é a fase de limpeza e teste. A partir do dia 22 deste mês, as urnas começam a receber as informações dos candidatos, dos eleitores e também a identificação biométrica. Só os eleitores de 10 municípios do estado vão poder votar com a biometria. É que o cadastro biométrico em 52 municípios ainda não terminou, porque o trabalho foi interrompido por causa das eleições suplementares. O lacre das urnas vai ser feito nos polos do TRE. Nós temos 14 pontos de preparação no interior da capital, fora aqui em Manaus, nos quais, como eu havia mencionado, do dia 22 até a quinta-feira antes da eleição, as urnas vão ser preparadas, são cerimônias públicas, na qual os candidatos e quem mais for autorizado pelo juiz local podem acompanhar esse processo. A capital vai ser a última cidade a receber as urnas. O trabalho de preparação termina dia 3 de agosto. Alunos e professores da Universidade Estadual do Amazonas temem que a instituição feche as portas. O assunto foi discutido hoje na Assembleia, apesar do governo descartar o fechamento da UEA. 26 mil alunos estudam na Universidade Estadual do Amazonas, a UEA, mas a instituição passa por uma crise financeira. E segundo o reitor, ameaça fechar as portas até o fim deste ano, se nada for feito. Hoje a Assembleia Legislativa do Estado estava movimentada, porque os servidores da UEA foram ao plenário pedir aos deputados ajuda para manter os recursos financeiros da universidade. Daniel, que estuda Biologia, está preocupado em não conseguir terminar o curso. A universidade para esse ano, faltando dois anos e meio de curso para mim, eu não vou conseguir uma formação. Meu curso vai terminar, né? E aí acabou, fechou as portas para mim. O deputado Dermilson Chagas do PEM apresentou uma proposta à LDO, que dá autonomia financeira à universidade. Mas ela foi barrada ainda nas comissões e nem chegou a ser votada. O recurso que vem do distrito, ele na integridade não é empregado na UEA. O excesso é jogado em uma outra conta e que outros deputados, agora que estão vendo, como é que é feita a arrecadação para a UEA. Essa emenda apresentada pelo deputado Dermilson Chagas, ela garante, na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2018, que haja um repasse, um repasse integral dos recursos que são advindos do polo industrial para a UEA. Alguns parlamentares defendem a ideia de que é preciso verificar com urgência a questão dos recursos que devem ser liberados para a universidade. O presidente desta casa, que atualmente exerce o cargo de governador do estado, eu estou propondo isso, que ele mande um projeto de lei revogando o artigo 6º da Lei 3022, que é de 2005. Segundo o reitor da universidade, a UEA já passa por dificuldades financeiras há quase dois anos. Ele também disse que em 2015 foram feitos cortes de contratos que chegaram a 60 milhões de reais. E este ano também já foi preciso fazer essa redução que chegou a 10 milhões. Nós já havíamos conversado isso dentro da própria universidade há vários meses. Tem quase dois anos que nós vimos tratando esse assunto com a comunidade, visitando as unidades de capital interior, explicando a situação econômica delicada porque passa a universidade. Que cortes foram esses? Se eles de fato representam um corte substancial a ponto de reduzir as finanças da UEA, o nosso orçamento. Este universitário diz que alguns professores precisam até dobrar o horário de trabalho. Recentemente o curso de geografia está sem novas contratações de professores. Alguns professores estão tendo que dobrar esse serviço e fazer lecionar em várias disciplinas que não se condiz com o que foi acertado. Esta semana o governador interino Davi Almeida descartou o risco de a UEA fechar as portas. Ele disse que este ano a instituição deve receber cerca de 400 milhões de reais. E afirmou também que as obras de núcleos da UEA devem ser retomadas no interior do estado. Olha aí, agora há pouco, durante a votação da lei de diretrizes orçamentárias na Assembleia Legislativa, duas emendas relacionadas à Universidade Estadual do Amazonas foram aprovadas. Uma delas está relacionada com a autonomia financeira da instituição. A seguir, nossos repórteres contam a história de um cadeirante apaixonado pelo boxe. Nós voltamos já já. Obrigado.